Conforme nós falamos ontem, a segunda parte da nossa reportagem aqui na Fazenda Tafona vai mostrar, na verdade, o ambiente que deu origem ao nome da fazenda. E eu vou contar aqui, com a ajuda do Marco, para que ele explicasse para a gente como é que funcionava a fábrica de farinha, os processos na sequência, como é que se dava a produção? Você estava me falando que era fabricada farinha de mandioca, não é isso? Aonde iniciava e como é que era o processo de produção? Bem, a colheita da mandioca chegava aqui à Tafona e ela vinha basicamente em algum lugar aqui, ela era descascada antes de chegar nesse ralador. Então, um processo interessante para descascar a mandioca é que existiam trabalhadores que chamavam o trabalhador com a mão limpa e o trabalhador com a mão suja. O primeiro trabalhador pega a mandioca e descasca um lado. E aí passa para o segundo trabalhador, provavelmente escravo, e ele pegava a parte limpa para não sujar a mandioca e descascava o outro lado. Assim, não sujava a mandioca. Então, a mandioca chega aqui nesse ralador, ela é ralada nesse ralador e acumulada nessa caixa, essa caixa original, inclusive. Ela armazenada aqui, ela era trazida para essa prensa, ela era prensada aqui e por esses rasgos que tem na madeira, corria o suco da mandioca. E do suco da mandioca era processado o polvilho, daí era levado para a rua, colocado no sol, de onde se extraía o polvilho. A massa da mandioca era levada para esse recipiente, onde tem essas pás, isso aqui é um forno aqui de baixo, e com o fogo a farinha era movimentada com essas pás. Ao final se tem a farinha de mandioca, que é a farinha processada. Depois de seca e torrada, ela vira a farinha de mandioca. E a farinha de mandioca era comercializada. E todo esse processo aqui, você estava me contando, além dos escravos, os mecanismos, eles eram todos movimentados por bois. Sim, sim, é movimentado por bois. Inclusive, você pode, se você conseguir ver ali, aquele objeto lá, colocado naquele buraco lá, daquela engrenagem, e movimentado por bois ao redor, e que faz com que movimente todo esse processo, dos dois lados, naquele mecanismo, e nesse outro mecanismo aqui, de torrar a farinha também. Esse ambiente aqui é um ambiente todo original, tanto na conservação das madeiras, e dos instrumentos da época. Eu quero te perguntar, Marco, vocês têm registro, na verdade, de quantas pessoas trabalhavam aqui, e com relação aos números da produção, vocês têm algum registro sobre isso? Não, os registros que a gente tem, eles não dão conta da quantidade que era produzida, mas dão conta do que se produzia, e também a gente está fazendo, estão sendo feitas algumas pesquisas, no sentido de verificar assim, quantas pessoas, quantas famílias, trabalharam aqui. Tem alguns historiadores lá de Santa Maria, que estão fazendo essa pesquisa, desses documentos históricos que tem, a respeito do trabalho escravo, que acontecia aqui na tafona. Existe algum registro, de até que data tudo isso aqui funcionou? Bom, imagina-se que tenha começado a funcionar, no início de 1800, e talvez tenha terminado após a abolição da escravatura, ou início de 1900. Esses são os dados que a gente tem. Nesse período do final da fábrica, vocês têm algum registro de quem é que tomava conta disso aqui? Até porque, após o período do término, então, da escravidão, alguém teve que continuar. Tocando a fábrica e movimentando tudo isso aqui. Vocês têm algum registro disso ou não? A gente tem, sabe que, na época, o proprietário da fazenda, chamava-se José Sebastião Vieira da Cunha. Na época, não se sabe muito bem o que ele fez após. Se foi ele que encerrou as atividades, isso a gente não sabe ainda. Mas certamente era ele que tomava conta. E eu acho que a questão econômica se voltou mais para gado, mais para a plantação, arroz. Nessa época, começa o plantio do arroz. Então, eu acho que essa questão econômica se voltou para isso e, aos poucos, foi se encerrando essa atividade de fabricação de farinha. A principal atividade da fazenda era, na verdade, o beneficiamento da mandioca ou alguma outra atividade se fazia? Inicialmente, imagino que com a colonização do Rio Grande do Sul, gado, principalmente, depois farinha e depois, eu acho que entra nessa questão de agricultura. Daí entra para o arroz, entra para o trigo. Imagino que siga essa sequência econômica. Marco, eu queria agradecer você por esse passeio que nós demos na história, não só do Brasil, como do Rio Grande do Sul. É o início da cultura de um povo. É o término da cultura. É o término, no caso, de um ciclo de escravidão. Você tem, aqui, dentro da fazenda Tafona, a mescla dessas duas coisas. O encerramento de um ciclo e o início de um outro ciclo. Eu queria agradecer a você por abrir as portas, por contar para a gente um pouco dessa história e levar os telespectadores a conhecer que, muitas vezes, a gente mora num lugar e a gente acaba não tendo acesso por desconhecer. Então, a gente está agradecendo você por abrir as portas desse lugar aqui que reflete uma viagem à história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu quero dizer para vocês que está aberto para vocês quando vocês quiserem voltar aí. É um prazer enorme a gente poder abrir isso para que as pessoas vejam. É muito importante para nós. É um patrimônio histórico importante. Reflete aí a história do Rio Grande do Sul. E é isso. Serão sempre bem-vindos aqui.